O americano de Campos foi ao Pará e não se intimidou diante do Remo, 1 a 1. Geraldinho deu um bom passe para o meio da área. O chute cruzado e o desvio de Souza para o gol, americano 1 a 0. A bola foi alçada para a cabeça de Mesquita que deixou Bira na cara do gol, o empate do Remo. E o Fluminense conseguiu outra vitória apertada.